Veja só o que Reinaldo aprontou com a galera nas garras da patrulha. Foi demais, fala Reinaldo, vai. Gente, eu estou aqui no estúdio da Verdes Mares, não é isso? A Verdinha. A Verdinha. Eu estou também no estúdio, onde é gravado o áudio das garras da patrulha. Da TV Diário. Da TV Diário. Escuta só essa voz aqui, ó. Diz aí, já bapou de oia. Tá vendo? E essa voz aqui, ó. Ainda não mostrei ainda a pessoa. Ih, moça, menina. É a senira, beçuda. Tá vendo, gente? Vocês que escutam, que assistem, essa galera, eles estão no rádio, estão na TV. Olha só quem faz essa voz aqui. A primeira voz. Diz aí, já bapou de oia, meu amigo, minha amiga, tá queimado, tá amarrado. Ô, gente, cadê a Gilda? Gilda, Gilda. E aquela voz, aquela voz. Oi, Cornélio. Gilda, Gilda, Gilda. O que que tá acontecendo, hein, Chicão? Que eu tô com medo do Cornélio chegar e pegar a gente aqui juntinho. Anda, vem cá. Cornélio. Vem cá, querida, deixa eu te beijar. Ah, então me pega, vem joga na parede, diz que eu sou tua lagartixa. Cadê o Cornélio? Gostosa. Cadê o Cornélio? E o Cornélio? Gente, eu acabei de ligar pra Gilda e ela não pôde me atender, estava com a boca ocupada. Será que isso é o que eu estou pensando? Ah, só tem uma maneira de saber ligando pra ela. Tá vendo? E essa dúvida faz o que com você? Essa dúvida que me lasca. Meu nome é Cleber Fernandes, ali eu deixo a Sia Oliveira e o Eris Soares também faz parte das garras de uma viajada, mas é o Tizil, o Eris Soares. É o Tizil. É o que faz aquela voz. Meu irmão doido. Maluco. E agora, maluco. E aquele ali, ó, aquele ali é o nosso redator, o Cicero Paulo. Um abraço aí a todo mundo aí de João Pessoa, na Paraíba. Sua mãe também do Cornélio, quando chegar lá, ah, meu filho, espere um momento que eu estou sedentado, deixa eu botar os meus dentes. Pronto, meu filho, agora já estou com os dentes. Venha. Cornélio, meu filho. Mande um abraço aí pro seu... Paulo Bento, Paulo Bento. Paulo Bento, eu sou a Matilda, mãe do Cornélio. Um abração bem grande pro senhor, viu, seu Paulo Bento. Eu acho que o senhor Paulo Bento tinha coragem nessa velha aí, viu? Tinha, tinha coragem. O irmão dele também, o Antônio também, viu? E o William também, né? O William também. O Raul de Sima, é o Raul de Sima. Engraçado esse nome, o Raul de Sima, né? Tem o Raul de baixo também. Tem o Raul de baixo também. Tem o Raul de baixo. Chama a atenção esse o Raul de cima, né? Dá a impressão que tem gado lá, um negócio assim, né? Isso. Gente, simpatia. Galera, recebeu a gente muito bem aqui. Vocês estão de parabéns, tá? E você é a carga de simpatia. Esse aqui não é muito não, porque parece que não fala. Eu tô aqui passada. Adorei estar aqui com esses rapazes. E esse velho gostoso. Tem uma voz linda, né, meu amor? É, eu faço galã, faço tudo. Faço menina, menina. E o Doquinha também, né? É. É sim, coxinha. A gente não vai não, mas o senhor Paulo é gente boa. Porque tudo ele elogia, o Doquinha, tudo é nada... Sempre confirma. Tudo é confirma. Ele só faz elogiar, ele não é mau caráter. O mau caráter é o coxinha. Então deixa eu fazer tudo. Eu tô dizendo o mesmo. A galera lá de João Pessoa, é tudo autarquia. É ou não é, Doquinha? É sim. É sim. E assim vai fazer tudo. E aí A 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